Oi, eu sou a Valéria, vai fazendo o que, Bernardo? Deixando o like, inscrevendo o canal e ativando o sininho de notificação. E as férias acabaram! Voltamos aqui agora com força total, com as aulas e continuamos a nossa aventura, porque nós não paramos, né? As férias, apesar de ser férias, a gente continuou aí com a nossa aventura. Vamos lá, então. A semana passada vocês tinham o desafio das distâncias para fazer e para deixar aí nos comentários. E depois que nós conseguimos fazer a nossa tabela de distâncias, aí era para ir no 39 para a gente continuar atravessando o deserto, né, Bernardo? E aí lá no 39 diz assim, você larga a lâmpada e vai para o deserto, já que não podia fazer mais pedido mesmo, né? É, pode jogar a lâmpada. Logo depois encontra mais rochas pela frente e terá de achar um jeito de ultrapassá-las. Você vê trilhas cheias de curvas. Nelas, há quadrados cheios de números. Você chegou aos lapirintos de números e terá de atravessá-los. Toda vez que pisarem um quadrado, você terá de somar esse número ao total que já possui. Antes de poder deixar o quadrado, você atravessa o primeiro labirinto obedecendo os seguintes passos. Você entra por onde está escrito entrada. Daí você só pode andar de lado para cima ou para baixo. Então, aqui é a entrada, ó, Bernardo. Entrada. Mas só pode ir para cima e para baixo e tá reto. Então, por exemplo, aqui, ó, o 3, tô colocando aqui para vocês acompanharem o que nós estamos vendo, né, Bernardo? Então, ele foi lá, o caminho que ele seguiu foi o 3, o 4, o 1, o 4, o 6 e o 9. E aí, quando você soma todo mundo, dá o 27. Então, essa é a proposta. Quando você vai passando, você vai somando os números. E, ó, e, ó, aqui tá escrito flama. Saída. Saída. No próximo labirinto, você deve pisar nos quadrados para obter 50. Entre onde está escrito entrada e sai onde está escrito saída. Dica. Use as parcelas de 10. Então, você precisa de 50. Vou colocar, vou parar o vídeo aqui agora para colocar para vocês, para vocês descobrirem por onde que você vai ter que passar para achar os 50. Viram aí como que foi o nosso caminho? Já ajudei vocês, hein? E agora, tente até encontrar a saída. Então, como nós já fizemos juntos aí, nós vamos lá para os 53. Tchan, 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 tchan. O que que vai ter? O que que vai ter? Nossa, tem um mapa, hein, Bernardo? Nossa. 53. Você sai dos labirintos de números e cruza o deserto. Ai, não tem que ir no deserto? De muito longe, pode ver de onde veio. Você andou bastante. Você precisa decidir para onde quer ir em seguida. Você tem a tabela das distâncias? A gente tem. Verifique sua lista de equipamentos. Se não tiver a tabela, volte ao 15. Se tiver, você pode calcular a distância que percorreu e quanto ainda falta andar. Então, está aqui o mapinho. Eu vou mostrar para vocês o mapinha, né? Que nós já andamos. O mapinha ou a mapu? Mapu. É, então, ó. Local de desembarque. Nós estávamos aqui. Aí, nós já fomos para a vila. Não fomos? Então, a gente foi para a vila que não tinha nada de interesse. Não tinha nada, né? Não tinha nada. Você terá de encontrar as respostas para as perguntas. Antes de continuar, todas as distâncias estão em quilômetros. Nossa, tem um monte de coisa para fazer, hein, Bernardo? Um monte de pergunta para a gente poder resolver. O pessoal, o mais longo é daqui até na pirâmide. Do local de desembarque até a pirâmide, você acha? É, porque, ó, tem... Aqui já está na família dos 100. Sim, verdade. 102. 127. É 127. Hum, é o mais que passa dos 100, né? Os outros não passam. É, os outros 25, 26, 27, 28, 40, 41. Vou deixar todas as perguntinhas aqui no final do vídeo, porque são muitas. Vou deixar um mapa. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, meu amor? Vou deixar um mapinha aqui no final do vídeo, mas todas as perguntinhas para vocês poderem responder. Todas elas, que são um monte de perguntas. Nós aguardamos aí os comentários, falando, né, a resposta das perguntas, para a gente poder continuar o nosso vídeo. Então, aguardamos até vocês para a próxima semana. E até mais. Tchau para todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto